Na Boca do Lobo, o Pelotas saiu na frente do Juventude com o Hugo Almeida. O Ju empatou com o Gabriel Aires e o Pelotas resolveu no fim do jogo. Primeiro com o Matheus Santana e depois com o Gabriel Soares. Só que ainda deu tempo do Bruno Alves, do Juventude, perder esse gol incrível na pequena área. Ai, ai, ai! Final 3x1 Pelotas.